TV, você acompanha todos os detalhes do jogo. Fernando, o Paulinho, o Ceará agora chamou o Paulo de Sousa, dois conversaram, o Paulinho muito bravo, vai bater. Olha o Morrinho, foi na área, chegou capiciando o lateral jogo. Ficou com o Fardazinho, encara a marcação, Fardazinho tripou pra lá pra cá, grande jogada, faz o cruzamento, a bola vai entrar aqui. Tem três vezes pra você pagar. Galera pega no pé do YouTube, porque o Morrinho está melhor, Fardazinho incrementou a jogada, passou pela primeira, passou pela segunda e vem fino ao Fardazinho. Vai entrar com o boletudo, até o Fardazinho. De volta pra cá, tão rara demais o Fardazinho. Se conta aí, Fardazinho, se ligue nessa. Olha o Morrinho, não ataca o Fardazinho, passou pro primeiro, passou pelo segundo e vem dois grandes jogadas, o outro, vai marcar, bateu um chute forte, vai em cima, tem... 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 Se inscreva no canal. 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 Muito boa noite aos nossos convidados aqui na Mansão Cristal. A você telespectador da TV Serra Dourada, você ouvinte da Rádio 730, você que está conectado no portal da 730 em todo o mundo pela rede mundial de computadores. O melhor campeonato dos últimos anos será fechado a partir de agora com as feras do Goianão 2010. As feras do campeonato foram escolhidas por profissionais de rádio, TV, jornal impresso e internet. O evento, que tem o apoio da TV Serra Dourada e Federação Goiana de Futebol, é promovido pela Rádio 730.